Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo vai lá responder e vai dar coraçãozinho, tá bem meninas e meninos? Gente, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no canal, muitas pessoas veem os vídeos, mas não se inscreve. Se inscreva aí agora, vai lá, se inscreve, já aperta o sininho já para as notificações, beleza? Para a gente continuar crescendo e eu me sentir mais incentivado a continuar fazendo vídeo para vocês, tá bem? Então, vocês que gostam de mim, estão aqui sempre vendo os vídeos, mas ainda não, é inscrito ou escrita, se inscreva aí, você vai me fazer muito feliz. Também vou aproveitar e vou deixar o link dos meus outros dois canais aí de baixo e o link do meu Instagram para que vocês também conheçam. Tem um vídeo super engraçado lá no meu Instagram que eu postei ontem à noite, vocês vão rolar de rir. Gente, vim falar com vocês nessa manhã de domingo, né, sobre o nosso querido Carlinhos Vidente, Carlinhos Vidente que soltou um vídeo e fez, gente, o Carlinhos fala de algumas coisas que realmente são bem relevantes e não só isso, vocês vão ver uma oração impactante de poder, até eu me emocionei com a oração, tá? E eu vou acompanhar com vocês também a oração, eu vou deixar então o vídeo, não vou falar muita coisa para vocês verem, né, o que tem para dizer então, nesse domingo, o nosso querido Carlinhos Vidente. E a Nazaré diz, muitos não vai aprender essa lição, infelizmente, é verdade mesmo e com isso o povo está morrendo e... Às vezes a gente fala, pensando bem, a gente fala, ah, mas às vezes o exame vem lá de cima, vem lá de baixo, vem no cidadão, não sei o quê, mas o presidente não vai poder estar na casa de ninguém proibindo a pessoa ir para a rua ou deixar de ir para a rua, tá? O governador não vai poder estar na casa de ninguém vigiando a pessoa ir para a rua, a pessoa vai porque é sem vergonha mesmo. Tem gente que ele vai sem necessidade, quando você vai trabalhar, você vai para o emprego, você vai fazer um serviço, você vai preparado. Tem gente que ele nem usa máscara, tem gente que eles não usam máscara, não usam nada. Você vê gente aí dentro do metrô, como se nada estivesse acontecendo, quando tem 50, 100 pessoas, todo mundo encapado com máscara, você acha dois, três lá dentro, fazendo de conta que nem existe o problema, tá? Às vezes a gente fala assim, ah, mas infelizmente a gente tem que entender também, a gente tem que entender que o presidente não é obrigado a sozinho carregar a coisa nas costas. E também, então, o povo precisa aprender isso. É como você falar, gente, toma cuidado quando joga o lixo na rua. É a mesma coisa, você fala assim, joga o lixo na rua. Você está entendendo? Gente, limpa seu carro, não joga resto de lixo na rua, o pessoal vai e joga. É latinha, isso, aquilo, é um povo desrespeitoso. O nosso Brasil, nós estamos desse jeito por desconforto de nós mesmos, de muita gente nossa, que às vezes não tem nada a ver com o presidente, não tem nada a ver com o governador, não tem nada a ver com o vereador, com ninguém. Então, isso aí nós já sabemos que, meu Deus do céu, só que tem gente que não acorda para a vida. Você está entendendo? Tem gente que não acorda para a vida, parece que ele está feliz com a situação. Ontem aqui na rua, sentado aqui na rua, uma mulher, uma mulher, deve ter seus 29 anos, 30 anos, você olhando para ela, um barrigão desse tamanho, grávida, tá? Vou pegar o gancho de uma pessoa que perguntou de uma gravidez aqui. Então, a mulher, ela estava nas oito pessoas e parecia que eles estavam indo, tá? Eles estão usando preto, aquela roupa preta, tá? Escura. Eles estavam indo, eu acho, para alguma festa, alguma coisa aqui por lá de cá. A mulher é grávida, com um barrigão danado, cigarrão na mão e sem aparelho, e sem máscara, sem nada. A máscara pendurada aqui no pescoço, aqui, andando, andando, passeando. Isso é uma coisa que a gente não consegue entender e, com isso, nós estamos pagando. Todo mundo está pagando. Nós tentamos na guerra. Você que está em casa, trabalhando, você que evita ir para a rua, evita ir em um banco, resolver um problema, para poder não pegar a doença. E aí, enquanto você está preparada, tem outras pessoas na badela. Enquanto você está correndo da guerra, tem outros em tua parte de testes sem arma, que a arma seria a máscara. Hoje, a arma da guerra é a máscara. Então, eu falo, mais uma vez, use máscara, gente, tá? Use máscara. Então, use máscara, usa máscara, que é a melhor coisa que você faz, máscara, um boné, alguma coisa na cabeça, se você for para a rua. Faça isso, que Deus vai estar te abençoando e você escapar dessa doença, tá bom? E eu quero desejar a vocês, que estão me acompanhando aqui agora, um dia abençoado. Amanhã, a partir das 10 da manhã, eu estarei atendendo. Eu amo vocês de montão. Então, eu quero lembrar vocês que eu levantei bem hoje, graças a Deus. Eu quero agradecer a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora do Prepétuo Socorro, que me socorra e me livra dos inimigos e das falcraturas do mundo. E também abençoa vocês que estão me acompanhando e as pessoas que ainda vão entrar aqui hoje para poder estar me vendo na minha live. E que Deus possa estar na casa de vocês. Aquelas pessoas que têm maldade, que Deus leva bondade no coração deles. Aquelas pessoas que ficam usando o meu nome na internet, que Deus abençoe eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E abençoa todas as pessoas que daqui um pouquinho vai levantar, não vai ter um pãozinho para dar para o seu filho, não vai ter um café para tomar de manhã, mas Jesus vai abrir portas e vai abrir o coração daquelas pessoas que são, que é das autoridades, que faz o desconto que não existe o pobre, que não existe aquelas pessoas mais humildes. E abençoe essas pessoas em nome do Espírito Santo. E a todas aquelas pessoas que são pessoas drogadas, pessoas que têm, seja qual for o seu vício, pinga, ou qualquer seja ela, que Deus abre as portas para essa pessoa e que essa pessoa possa ser curada em nome de Jesus. A essas pessoas que têm problema do coração, pessoas que têm problema de câncer, AIDS, qualquer tipo de enfermidade. A você que está num leito com problema de câncer, você que tem um problema seríssimo no estômago, no corpo, na calma, na alma, no espírito, nas pernas, nos ossos, no fígado, no rim. Seja onde você tiver essa enfermidade, que o nosso Senhor Jesus possa levar em você a saúde, que o nosso Senhor Jesus possa levar você à alegria. A você que está desempregado, a você que está em desespero, a você que não sabe como pagar seu aluguel, você que tem um problema para resolver na justiça logo, logo, levante a cabeça e vá buscar. Que Deus vai abrir porta para você. Põe na sua cabeça aquele homem lá em cima. Ele pode mudar tudo, mas você tem que fazer a sua parte. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Dizem, eu recebo em nome de Jesus. Fiquem com Deus, um domingo abençoado a todos. Boa sorte. Vamos ter fé, né? Vamos ter fé no nosso Deus, para que as coisas comecem a se desenrolar realmente no nosso país, que as coisas voltem ao normal. Infelizmente, sabemos que em algumas regiões do Brasil, o corona só está aumentando, e os governos estaduais abrindo o comércio, brincando realmente com vidas, algo muito triste realmente. Mas deixem aí nos comentários. Eu quero ver o que vocês acham sobre isso tudo. E a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.